Música É implantado na cidade de Pindamonhangabo o projeto de embarque e desembarque para alunos da rede municipal de ensino. A repórter Gisele Ferri traz outras informações. Quem conversa conosco é a Luciana Ferreira. Olá Luciana, como que vai funcionar esse embarque e desembarque? A partir de agora as crianças elas vão embarcar e desembarcar na garagem que dá acesso ao interior da escola. E essa iniciativa originou do clamor dos pais e a secretaria mostrando sensível a essa preocupação evidenciada por esses responsáveis e procurando focar no nosso trabalho que é oferecer o melhor para as nossas crianças que foi tomada essa iniciativa. Visando a segurança, né? Com certeza, é preciso cada vez mais preocuparmos com a segurança, porque muitas escolas ficam à beira de rodovias ou às vezes também tem muitos motoristas que não atentam a sinalização. Então acho que é a nossa responsabilidade zelar pelo bem-estar, pela segurança dessas crianças transportadas por nós, totalizando quase 1.500 no município. E como que vai funcionar essa distribuição dos ônibus? Normalmente os ônibus, eles transportam crianças de uma mesma região, não necessariamente que sejam da mesma escola, mas lá do bom sucesso. Então colocam as crianças, tanto do Estado como da rede municipal, no mesmo transporte. Muito obrigada pela entrevista, Luciana. Segue o repórter Setorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.